Vila mano, tem uma pita que eu conheci ontem, mas aquela pita é como é bonita Falando de gacha mano, eu conheço uma boa fodida Boa de drena Vou lhe ligar, vou lhe bolar, espera lá Sim Vou pôr no vivo a voz Sim, claro, claro Como é que gravei Edna? Alô? Alô? Tudo bom moça? Tome Sabe Duma, desde que eu te conheci, não consigo dormir Por minha causa? Não, por causa de mosquitos Aceitas namorar comigo? Não, aceito namorar com Danane Ah, também tens razão, você está acostumado a me tomar melhor em casa Tchau 좀 ichis ounded сер Tchau E aí